Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Rehobadê, bem-vinda ao meu canal. E hoje o vídeo de acabados e quase acabados. Deixa o like já no início pra ajudar o canal a crescer, já compartilha, comenta aqui embaixo, já dê o like no início e assista até o final pra me dizer qual desses aqui você já usa e ama e vai comprar novamente, tá? Então, vamos lá! Então, hoje eu tô aqui com um saquinho lotado de produto pra mostrar pra vocês os meus acabados e quase acabados. Vou começar por um quase acabado que eu gostei bastante de conhecer. Eu recebi, na verdade, faz um tempo e ele não acaba nunca, só que agora ele tem um tiquinho só. E é esse aqui, infusão de colágeno da Novex, que eu gosto bastante. Ele auxiliou muito o meu comprimento de pontas. Meu cabelo ficou maravilhoso, minhas pontas ficaram muito mais encorpadas. Dá pra vocês terem uma noção que meu cabelo cresceu bastante. Tô na ponta do pé. Então, pra mim, esse infusão de colágeno aqui foi maravilhoso. Se você tem curiosidade de testar, me deixa saber aqui embaixo. Esse daqui eu vou comprar de novo. Tem um outro também que eu quero testar, que é do Dr. Hissino. Então, vou esperar pra ver se eu consigo achar e trazer aqui pra vocês resenha também. Segundo, um também que eu gosto pra caramba de finalizar o cabelo, tratar, usar como pré-shampoo, usar como finalizador, enfim, condicionador, é o Yamasterol amarelinho. Eu gosto mais do Yamasterol de Argan, mas aqui eu não encontro, só encontro esse daqui. E ele me auxilia muito no processo de pré-shampoo, de fazer a proteção das pontas na hora de fazer retoque de raiz, quando você vai lavar o cabelo, esquecer o condicionador. Você tem esse daqui no banheiro, você já usa também. Eles vão ter pra mais um uso e eu vou usar esse daqui pra fazer como pré-shampoo. Esse eu vou comprar com certeza, sempre comprei e comprarei de novo. Ah, esse aqui é maravilhoso. Muitas de vocês não conhecem, sempre me perguntam, Remau, você sempre fala dessa mulher, não sei quem é. É a Renata Mais, ela faz vídeos lá no exterior, mas ela é brasileira. Ela falou uma vez desse shampoo aqui, Caffeine's Therapy, e eu fiquei curiosa, amei, consegui encontrar. Esse aqui é o meu primeiro frasco, que eu já dividi com outro frasco. Coloquei ele por aqui, fui usando de pouquinho, mas o Thiago descobriu que é bom pra barba. Então, acaba muito rápido esse. E o outro tá pela metade, então eu acho que não vai durar tanto. Comprarei. Ah, esse aqui. Nossa, esse aqui eu já falei pra vocês uma vez. E ele não acaba, mas também não encontro pra comprar de novo. É o óleo, complexo de óleos vegetais da Ossi Sagi, né, óleo complexo. Ele tem argan e macadâmia, mas já tá acabando também. Eu acho que em mais uma ou duas aplicações já acaba. E eu finalizei meu cabelo com ele. Não vou comprar de novo, porque não existe mais dele, não vendem mais dele. Então, se aparecer, comprarei com certeza. Ah, esse aqui é o Cicatre Renove. Eu sempre uso também pra finalizar, serve como pré-shampoo, tem proteção UV. Você pode usar na praia, pode usar na piscina. Você vai lavar o cabelo, vai sair à rua, você pode aplicar também. Pode ser no cabelo seco, cabelo úmido. Pode ser antes de lavar também. Não tem problema, ele também serve como uma selagem. Ele tem reparação, selagem, brilho, maciez, toque deslizante, desembarasso, 10 vezes menos quebra. Antifreeze, antiumidade e proteção térmica. Então, ele é 10 benefícios. Esse aqui eu sempre indico pra vocês que ele é muito fácil de encontrar. Qualquer supermercado, qualquer farmácia, qualquer lugar de drogaria, você encontra, tá? Esse eu vou comprar de novo. Bom, esse aqui não é de cabelo, mas acabou e eu gosto muito. Então, vou comprar de novo. Que é a luva de silicone, a Von Care. Que é uma das máscaras de silicone pra mão mais gostosas que eu já usei. Realmente auxilia muito no processo de ressecamento. Minha mão, ela resseca com muita facilidade. Mão, pé, cotovelo, joelho. Resseca muito. Meu pai usa quando ele termina de fazer uma obra, né? Ele trabalha com obra, ele é pedreiro. Quando ele termina uma obra, que ele lixa a mão, ele passa esse creminho aqui de mão e deixa a mão dele muito macia. E quando eu tô lá, eu faço isso por ele. Eu vou lá, lixo as mãos, lixo os pés, faço um creminho, faço uma massagem e ele gosta. Então, esse daqui eu vou comprar de novo. Pra mim e pra ele. Esse aqui acabou, mas eu já comprei outro, já repus. Que é o Cachos Hidrovitaminados da Pantene. Muito cheiroso, hidrata muito. Já comprei, então não vou comprar de novo porque ainda tem bastante. Comprei o shampoo de 400 e o condicionador de 200 também, 135. Mas eu gosto bastante pra intercalar um tratamento com o outro. Esse daqui é bem hidratante. Então, quando eu tô com o cabelo saudável, sem precisar de muita nutrição, sem precisar de reconstrução, eu opto por usar a linha da Pantene Hidra Cachos Vitaminados. Esse daqui eu não vou comprar de novo não, porque já tem. E quando acabar, acabou. Esse daqui é o shampoo de hidratação Dr. Rícino. Pensando em apelar pra vitamina T, nem pensar. Se você tá pensando em cortar o cabelo porque tá fino, tá feio, tá fraco, tenta usar essa linha aqui, shampoo, condicionador, máscara, de preferência também o creme de pentear e o óleo, que vai auxiliar bastante aí no crescimento do seu cabelo fortalecido. Não vai fazer milagre das pontas finas. Você vai ter que cortar pra começar um tratamento novo. Então, ele vai manter as pontas que você aparou mais nutridas, mais tratadas. Então, esse daqui comprarei de novo. Não sei quando, mas comprarei. Esse aqui, não preciso nem falar. Eu tenho já mais três dele ali guardado. É o Darling 2 em 1. Gosto de usar também, juntamente com o Iamasterol, pra fazer um tratamento no banho rapidinho, quando o cabelo tá natural, não tá precisando de nada. Esse é o 2 em 1 porque ele é shampoo e condicionador. Então, ele vai limpar e massagear o seu cabelo enquanto você lava, tá? Então, esse daqui já comprei dois. Mas, se eu for americar de novo, vou comprar com certeza. Esse aqui é o Brilho do Mar. Ele contém algas marinhas. Ele é anti-queda de limpeza profunda. Eu uso pra dias de reconstrução, que é um shampoo anti-resíduo. Então, ele vai limpar o meu couro e o meu fio, não somente o couro, como muitas meninas me perguntam. Se pode usar o Detox pra fazer reconstrução, pode. Mas, o ideal é que use um anti-resíduo, porque o Detox, ele vai fazer uma limpeza do seu couro cabeludo. E o anti-resíduo vai fazer a limpeza do seu couro cabeludo e do comprimento e pontas. Então, eu sempre indico shampoo transparente, shampoo de limpeza profunda. Com poder de limpeza, eu acho fundamental você testar, principalmente pra fazer cronograma capilar, fazer tratamento no dia a dia, tá? Então, sempre use um shampoo limpante, um shampoo que vai trazer mais limpeza pro seu fio, pra receber melhor o tratamento. Esse aqui já acabou, eu não encontro mais. Mas, se eu encontrar, com certeza eu comprarei. E, por último, o nome menos importante também não é de cabelo, mas é uma linha que eu ganhei, né? Eu comprei e amei, que é a Natura Crisca. Esse é o sabonete líquido, é, pro corpo. Eu gostei bastante dele, só que daí, como tava só eu utilizando e ele não tava acabando, eu decidi colocar no pump de sabonete líquido do banheiro, então ele acabou aqui, mas tem um pouquinho lá, mas tá bem pouquinho também. E eu gostei bastante. A única coisa que me irrita nesse sabonete é que você coloca o sabonete na mão, faz assim, na hora que você joga água o sabonete cai. Tipo, não fica na mão. Não comprarei de novo, embora o cheiro seja muito bom. Então, gente, foram esses os acabados. Tava aqui procurando mais alguma coisa, mas não tem. Espero que vocês tenham gostado. Conheça algum desses, você vai testar algum desses, me deixa saber, me conta aqui. Qual desses aqui você vai comprar, que você já tem, que você testou, que você gostou, pra que eu possa trazer depois mais resenha, trazer algo mais delicado pra vocês e mais conteúdo, né? Porque conteúdo nunca é demais. Comenta aqui embaixo se você já usou algum desse, se você usa, tem curiosidade, se você pretende comprar algum desse, se o seu cabelo se dá bem, se não se dá bem, me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho